A tela do Zenfone Max M2 vem equipada com tecnologia IPS e resolução HD+. Porém, mesmo com o formato estendido, o seu display ainda possui muitas bordas. Ele é um smartphone indicado para o uso de redes sociais e games leves. Seu espaço interno fica no limite, mas a boa notícia é a possibilidade de utilizar dois chips de operadora e um cartão de memória ao mesmo tempo. Esse Zenfone chega com câmera dupla traseira. A primeira tira fotos mais nítidas e a segunda é uma ultra grande angular com abertura de 120 graus. Já na frontal, um modo de embelezamento super completo é o principal diferencial. A bateria desse Asus dá conta de um dia de uso sem grandes dificuldades. E ele ainda vem acompanhado de carregador rápido. O Zenfone Max M2 é um celular básico, mas que entrega o necessário para quem não pode gastar muito no seu novo smartphone. Confira o menor preço para ele e acompanhe o seu histórico de preço dando um zoom.